O cara foi gastar, tá fechado? Caiu. Tá fechada. Quem fez isso aqui? Fui eu. Pra quê? Pra por aí. Não, aqui na minha casa não. Fala com a avó então. Fala com ela lá. Já que você é o bambambã. Aqui você já chega mais devagar. Você tá de acordo, Dona Elza? A posição dele, ó. Não é? Eu só não tô gostando. Eu ia até 18, até 6 horas da tarde. Que nem agora, esses tempos, duas vezes por semana. Ah, não, menina, vai vencer. Eu tava pensando que outro dia ela veio. Vovó, esse horário aí, se a pessoa chegar aqui e a gente não tiver bom, também não vai atender. Isso daí é se a gente tiver bom. Não, pelo amor de Deus, vocês não fazem isso aqui, não. Não põe isso aí, não. Vai colocar. Ah, vai colocar. Ah, então eu já espero arrumar minha mala. Você vai aonde? Depois você coloca. Você vai aonde? Não tem uma mala aí? Não. Quem? Eu vou te arrumar um saco de estopa, sabe? Por que arrumar a mala? Aí você põe ele lá. Embora? Embora por quê? Por quê? Porque isso aqui não tá certo. A Neville, ele tá fazendo isso pra ajudar a gente. As pesitas não têm desconfiamento. Ele fica aí. Olha que nem esse último que chegou aí agora. Eu tava aqui arrumando cozinha, eu não escutava eles darem uma palavra. Eu falei, mas o que ele estica aí fazendo? Ele não abre a boca e não fala nada. O quê? Aí depois eu escutei quando eu falo pra uma criança. Ai, vamos conhecer a casa do bufufu. Eu falei, se eles entrarem aqui, eles vão levar uma, que eles vão ver só. E entrando aqui por conta deles. É, gente, a casa não é minha. Eu não posso interferir nisso, gente. Você quer museu? Então tem que seguir as ordens. E quem manda nessa casa é a véia. O véio não manda tanto, não. A véia é que põe a ordem lá. Então vocês escutam o que ela tá falando. O véio já não quer, ó. Eu sei que você quer ajudar, tudo direitinho. Mas essas coisas assim, Caio, me suja a minha consciência. O quê? Me suja a minha consciência. É a mesma coisa que eu que tô pôndo. Não é você? Não.